Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a simplificação de um radical. Quanto é a raiz quadrada de 1575 na forma simplificada? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Bom, a gente quer simplificar a raiz quadrada de 1575. Fazer isso pode ser muito fácil se você identificar fatores que são quadrados perfeitos na decomposição do número 1575. Como 1575 termina em 75, então isso significa que ele é um múltiplo de 25. Você pode verificar que 1575 é 25 vezes 63. E isso é muito legal porque o número 25 é um quadrado perfeito. Ótimo! O número 63, que é o outro fator, ele também pode ser escrito como o produto de dois números e um deles é um quadrado perfeito. Você deve saber muito bem que 63 corresponde ao produto de 9 vezes 7. Então, 63 é o mesmo que 9 vezes 7. Beleza! Isso significa que multiplicando 7 vezes 9 vezes 25, nós temos como resultado 1575. E já que 25 e 9 são números quadrados perfeitos, isso vai facilitar muito a simplificação desse radical. Observe! A raiz quadrada de 1575 é o mesmo que a raiz quadrada de 25 vezes 9 vezes 7. Beleza! Agora, nós podemos raciocinar assim. A raiz quadrada de 25 vale 5, eu escrevo aqui. A raiz quadrada de 9 vale 3, eu escrevo aqui. E o número 7, ele não é um quadrado perfeito. Então, eu vou repetir aqui, raiz quadrada de 7. Essa igualdade é verdadeira. Deixe eu só ajustar a posição dessa partezinha aqui. Aqui está melhor e vamos em frente. 5 vezes 3 é 15. Então, o nosso resultado, na forma simplificada, é igual a 15 vezes a raiz quadrada de 7. E aí, você achou fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Algumas pessoas têm dificuldade em escrever o número aqui, o radicando, como o produto de fatores, nos quais, pelo menos um deles, seja ali um quadrado perfeito, né? Para quem tem essa dificuldade, você pode utilizar outra técnica, que é a decomposição em fatores primos do radicando. Veja só, a gente pode aplicar a decomposição em fatores primos do radicando para simplificar um radical. O número 1575, ele não é divisível por 2, que é o primeiro número primo natural, mas ele é divisível por 3, que é o próximo número primo natural. Eu sei disso porque a soma dos algarismos é 18. Como 18 é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Dividindo 1575 por 3, você encontra 525. Observe que a soma dos algarismos aqui é 12. Como a soma dos algarismos é divisível por 3, o número 525 também é divisível por 3. Dividindo 525 por 3, você encontra 175. Já que a soma dos algarismos aqui é 13, que não é divisível por 3, esse número não é divisível por 3, porém, ele é divisível por 5, que é o próximo número primo. 175 dividido por 5 é igual a 35. 35 também é divisível por 5. 35 dividido por 5 é igual a 7. E 7, ele mesmo é um número primo, ele vem para cá. 7 dividido por 7 é igual a 1. Beleza! Isso significa que 1575 é o produto de todos esses fatores primos aqui. Então, para calcular a forma simplificada da raiz quadrada de 1575, a gente pode proceder da seguinte maneira. Isso aqui será o mesmo que a raiz quadrada do produto de todos esses fatores aqui. Só que a gente vai agrupá-los de 2 em 2. Veja só. 3 vezes 3, eu escrevo como 3 ao quadrado, vezes 5 vezes 5, eu escrevo como 5 ao quadrado. O 7 aparece sozinho. Aqui está. Beleza! Aí, a gente pensa da seguinte maneira. Quem está ao quadrado assim, multiplicando dentro aqui da raiz, sai perdendo o expoente. Esse 3 ao quadrado sai apenas como 3, esse 5 ao quadrado sai apenas como 5, e lá dentro da raiz sobra só o 7. Finalmente, como 3 vezes 5 é 15, ficamos com o resultado como sendo 15 vezes a raiz quadrada de 7, que é o mesmo que a gente já havia encontrado. Então, se você tiver dificuldade resolvendo dessa primeira maneira aqui, você pode tentar usar a decomposição em fatores primos e resolver dessa outra maneira. De todo jeito, este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!